Eu vou fazer esse vídeo rapidinho para deixar registrado, né? Para deixar registrada a minha visão sobre esse assunto que eu deixei aqui na pauta, tá? O que é uma cópia de design? O que é um homemade que as pessoas tanto falam, né? E o que é um relógio falso, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. O mundo capitalista em si, tá? Todo mundo procura comprar o melhor. Procura comprar o melhor. Existem várias marcas, né? Existem várias marcas, não só no mundo dos relógios, no mundo... Qualquer mundo corporativo existem várias marcas, né? E até não é sustentável quando se torna uma empresa única, né? Quando você tem uma empresa única, geralmente as coisas não andam muito bem. Então, quando existe concorrência, quando existe concorrência, é claro que uma empresa acerta e a outra acaba pegando carona no acerto de cada um. Isso aí ocorre em qualquer lugar. Você pode notar, por exemplo, em locais de alta performance, né? Como a gente começa a perceber, por exemplo, em corridas de carro. Você percebe, por exemplo, se uma das equipes adota um sistema, a outra corre para tentar criar o seu próprio em cima daquele outro, tá? Então, isso aí acontece. Isso eu chamo de cópia de design, tá? O que é uma cópia de design? A pessoa não vai lá e pega simplesmente e copia o que você fez. Isso aí seria... Como é que fala? Pela OMS, isso aí não é permitido. Pela Organização Mundial do Comércio, isso não é permitido você copiar. É propriedade intelectual. Então, isso é impossível, tá? Mas o que seria uma cópia de design? Por exemplo, vamos colocar um exemplo bem clássico, tá? Um exemplo bem clássico, tá? A Rolex é uma das marcas de relógios mais copiadas do mundo. Todo mundo sabe disso. Todas as marcas de relógios do mundo copiaram Rolex, tá? Isso não se torna uma falsificação, porque eles copiam o design, tá? Por exemplo, a gente pega o Oriente Macro, tá? O Oriente Macro, ele é uma cópia do design, tá? Mas o que significa, o que diferencia uma cópia de design de uma falsificação ou de um roommate? Se você pegar um Rolex original e colocar do lado dele, você vai ver que não são exatamente iguais. Existem nuances, existem diferenças entre os dois modelos, tá? Isso aí é claro. Quando você pega, por exemplo, um carro de Fórmula 1 da Mercedes e da Red Bull, você coloca os dois do mesmo lado. Sem a pintura, você vai perceber que existem diferenças em alguns pontos do carro, tá? Então, quer dizer, não existe uma cópia de design, porém, não existe uma cópia exata do carro, tá? Então, deu para perceber a situação. Então, quando você faz uma cópia de design, tá? Não significa que você esteja roubando, né? Aquela situação aí do concorrente. Você está tentando ganhar o mercado que ele está ganhando. Então, quando você, quando a Apple lançou os celulares de touchscreen, né? As outras correram atrás e fizeram o touchscreen delas. Elas fizeram uma cópia de design ou elas fizeram um roommate? Elas fizeram uma cópia de design, certo? Então, existe uma diferença quando você faz uma cópia de design. Você vai lá e procura, tenta desenvolver a sua própria tecnologia e implantar em cima do design que a outra também tem. Por quê? Porque eu quero abocanhar um pouquinho desse mercado também. Por que não, né? Agora, quando a gente fala em um homemade, o que é um homemade? Eu vou lá, eu pego um modelo que vende bastante. Por exemplo, um dos grandes modelos que fazem bastante homemade, são muito vendidos no Brasil. Os modelos Seiko. O Seiko Capitão Willard, o Seiko Turtle, o Seiko... Tem um outro lá, esqueci agora o nome do terceiro. Esses modelos são super copiados. Por que que são super copiados? Porque vende. E tem uma fatia de mercado muito grande de pessoas que tem o poder aquisitivo um pouquinho abaixo dos relógios Seiko, que gostariam de ter um Seiko. E quando aparece um homemade, né? Um relógio Seiko que custa 3 mil reais, aparece um homemade por quinhentão, o cara se resolve, opa, esse aqui é homemade, ele não é falsificado, é um homemade. Nada contra, tá ok? Só que, o que que acontece com o homemade? O homemade, geralmente, é uma cópia, é... Como é que fala? Uma cópia descarrada, uma cópia descarrada do modelo, tá? Ele pega o modelo Seiko, vão lá, copiam exatamente igual ao modelo, modelo, tá? E, geralmente, esse modelo não é... É... Ele não é autorizado, tá? Pela fabricante. Então, é uma... É um... Como é que fala? É roubo de propriedade intelectual. Ah, mas como é que eles vendem esse modelo? Eu vou explicar como é que funciona isso aí. Isso aí acontece porque nós temos um grande país que se chama China, tá? A China trabalha da seguinte maneira, tá? Por exemplo, quem não lembra, há uns três ou quatro anos atrás, há três ou quatro anos atrás, nós tínhamos a San Martín, tá? Elas faziam os homemade, né? Os homemade Seiko, né? Hoje nós temos quem? Se não me engano é a Pagani, não é a Pagani, tem uma outra marca também chinesa que faz, a San Martín onde está? O que que acontece? A Seiko entra na OMS, pede dizendo, ó, a San Martín está fazendo cópia de propriedade intelectual da Seiko. A OMS vai na China e fala assim, ó, a San Martín está fazendo cópia de propriedade intelectual da Seiko. A China vai lá nessa fábrica, fecha a fábrica e passa a usar outro nome na fábrica. Então, passa, troca o nome. Então, isso aí é roubo de propriedade intelectual. Então, os homemade são roubo de propriedade intelectual, certo? Eu considero assim, tá? E é uma visão do Carlos Sandrich, tá ok? E quando a gente fala de falsificado, eles pegam essa mesma casca desse homemade e colocam lá a estampa um Seiko. Isso aí é claro. Você vê aí, quem já não recebeu na sua timeline lá um Seiko pede por Quintão, né? Um Pressage por 300 reais, né? Um Capitão Willard por 800 reais. Isso você recebe todos os dias, tá? Isso aí é falsificação. Então, um homemade que as pessoas tanto, né, dizem assim, não é um homemade, eles não, não é, é uma fabricação deles, certo? Então, vamos lá. O homemade, então, na minha concepção, tá? Na minha concepção, tá certo? Na minha concepção, homemade é uma falsificação da propriedade intelectual, tá? É uma falsificação da propriedade intelectual do fabricante original, certo? Então, todo o homemade, agora se ele fizer uma cópia de design, pra começo, pra ser uma cópia de design, ele tem que estar fazendo pelo menos o maquinário dele próprio, tá? A fábrica tem que ser uma fábrica de relógios. Se for uma fábrica de relógios e ela fizer uma, ela fizer uma, a sua própria máquina e tudo mais e fizer uma cópia de design, uma cópia de design não quer dizer que você fazer uma cópia descarrada do relógio, tá? Então, se você pegar esse macro e colocar do lado do Rolex, você vai ver que ele é diferente, tá? Existem várias nuances que vai dizer, mas ele, a hora que você olha, nossa, lembra muito. Você faz isso, eu faço isso, quando eu olho pra ele, nossa, lembra muito, porém, não é o Rolex. Você sabe que não é o Rolex, por quê? Porque ele não, se você olhar atentamente, ele não é. Já, o homemade, ele não tem essa preocupação, ele não tem essa preocupação, ele simplesmente, ele quer te submeter a sua imagem e dizer assim, não, é um seiko. Simplesmente, a seiko tá vendendo muito caro, eu tô vendendo mais barato, certo? Então, é essa a grande diferença de um homemade pra um relógio original. É o que é uma diferença de um homemade pra um falsificado. A única diferença é que um homemade não coloca, não estampa a marca, a marca da fabricante original. Ela simplesmente rouba a propriedade intelectual. Ela não rouba a marca. Já a falsificada, além de roubar a propriedade intelectual, ele rouba a marca também. Essa é a minha visão. Agora, pergunta onde está a Samartinha agora. A Samartinha era uma das grandes distribuidoras de relógio de Capitão Willard há três ou quatro anos atrás. Onde está ela? Fica meu questionamento pra você, tá? Se você concorda com a minha visão, deixa seu joinha aí. Se você não concorda, também deixa seu comentário aí embaixo. Diz pra mim se você concorda ou não concorda com as minhas afirmações. Valeu? Grande abraço. Tchau.